Glória a Deus, aleluia, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, que fez o céu, a terra e que nos uniu no amor de Cristo, a paz do Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã. Tenho uma palavra pra você nesta hora, pra você que está diante de uma situação tão terrível, tão terrível, que não existe mais esperança. Você olha e fala, Senhor, como eu vim parar neste lugar? Como, Senhor, isso foi acontecer comigo? Por que, Senhor, estou passando por essa situação? Não tem esperança, não tem mais jeito, não tem mais o que ser feito, já está tudo perdido, não tem mais como fazer nada, Senhor. Eu tenho uma palavra pro teu coração nesta hora, eu tenho uma palavra, meu irmão e minha irmã, nesta hora, pro teu coração. Deus te diz nesta hora, ei, profetiza, profetiza agora, em um nome de Jesus, profetiza agora sobre este vale de ossos secos. Ó filho do homem, ó filho do homem, profetiza e fala pra ele, eis que diz o Senhor, ossos voltem a viver, aleluia. Ezequiel 37, a palavra do Senhor vem nos dizer, Ezequiel 37, que as mãos do Senhor pegou aquele homem e o levou sobre um vale de ossos secos. E aquele vale era muito grande, eram muitos ossos secos, sequíssimos naquele lugar. E o Senhor o deixou naquele vale. E quando aquele homem começou a andar naquele vale, e cada vez ele ia adentrando mais pra dentro, mais ele via que não tinha solução, que era um lugar de morte, era um lugar de perda, era um lugar irreversível. Mas o Senhor veio, mas o Senhor veio, e falou ao seu coração, filho do homem, porventura poderão viver esses ossos? Ei, maravilha! Talvez você hoje está olhando pra situação e fala, Senhor, não tem jeito. Mas agora o Senhor vem pra você e te pergunta diretamente, poderão viver esses ossos? Tem como reverter essa situação? Tem como recuperar o que já foi perdido? Tem como trazer de volta a vida, aquilo que já está morto? Aquele sonho que foi levado? Tem como? Ah, querido, eu sei que você conhece essa palavra. E assim como Ezequiel, nesta hora, o teu coração fala pro Senhor, Senhor, tu sabes. Porque você conhece o Deus que você serve, e sabe que pra Ele nada é impossível. Mas nesta hora, o Senhor está te chamando pra algo diferente. Deus está te chamando pra uma experiência nova. Deus está aí chamando você agora, em nome de Jesus, pra se levantar diante dessa situação. Imagina você agora, querido, diante de um vale. Um vale de ossos secos. E o Senhor olha pra você e te diz assim, Filho do homem, profetiza sobre este vale agora. E diz agora, pra este vale de ossos secos, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor pra você, vale, pra você, ossos, voltem a viver. Eis que eu soprarei sobre vós o Espírito e vivereis. O Senhor está soprando o Espírito dEle sobre este vale agora. E Ele está chamando você pra profetizar. Ei, deixa a sua boca de Deus na sua vida agora. Pra dizer pra você, você é boca de Deus também nessa terra. O Senhor te chamou, querido, pra fazer obras maiores do que a dEle. Está na hora de se levantar diante dessa situação. Tomar uma posição diante dela e profetizar. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. É fácil quando nós chegamos pra alguém e falamos, olha, Deus vai te dar vitória. Descansa no Senhor. Deus tem novidade pra tua casa. Vai dar tudo certo. Mas quando nós entramos pra nossa casa e fechamos a porta da nossa casa, da nossa vida e olhamos diante daquela situação, a copa aos olhos de todos já está perdida. Querido, nós ficamos sem forças. Nós ficamos sem fé, sem esperança. Eu sei que não é fácil olhar e ver aquilo que o Senhor tinha te entregado nas suas mãos sendo levado embora. Eu sei que não é fácil pra você ver o teu coração dividido desse jeito. Não é fácil pra você olhar, querido, e profetizar se o seu coração está diante de um vale. Mas a palavra do Senhor diz, ainda que eu andasse pela vale da sombra da morte, não temerei. O Senhor te diz nesta hora, não temas. Não temas, porque você vai profetizar, é no nome do Senhor. É no nome do Senhor que essa vitória vai se estabelecer na sua vida. E a palavra do Senhor diz que o profeta começa a andar sobre aquele vale. E começa a profetizar sobre ele e diz, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porém nervos sobre vós. E farei crescer a carne sobre vós. E sobre vós estenderei a pele. E porém vós, Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então eu profetizei como ele me deu ordem. Ah! E então houve o ruído. Querido, quando você começar a abrir a tua boca. E parar de lamentar. E começar a profetizar diante dessa situação. Você vai ver o barulho acontecendo aí onde você está. Não se assusta, não. Não se assusta, querido. Porque é o Senhor colocando cada coisa no seu lugar. Cada coisa vai voltar para o seu lugar. Porque a palavra do Senhor diz. Ah, querido, que a palavra do Senhor tem poder para dar vida e para dar morte. A palavra que sai da minha boca. A palavra que sai da sua boca. Ela tem poder para dar vida e para trazer a morte. Em nome de Jesus agora. Começa a profetizar a vida aí. E você vai começar a ouvir barulho. Barulho não vai ser de coisa caindo, não. Não vai ser de coisa estragando na tua casa, não. Não vai ser barulho de coisa voltando para o lugar. Vai voltar, querido. Você vai ver o osso se arrastando e chegando para o lugar. E voltando para o lugar de onde ele jamais deveria ter saído. E ali cada osso com o seu osso. E vai começar a ver nevos. E vai começar a ver carne e pele sobre ele. E aí, então, o Senhor, ele vai entrar. E vai assoprar o teu espírito. E você vai ver ali. Diante daquilo que era um vale. Você vai ver ali um grande exército. Ei, querido, a força do Senhor vai voltar para a sua casa. Vai voltar para o teu trabalho. Vai voltar para as suas finanças. Vai voltar para a tua saúde. Em o nome do Senhor. O Senhor te chamou para te dar vida. E vida com abundância. Eu não sei onde que você está passando agora. Você pode estar passando por um divórcio. Pode estar passando por uma traição. Pode estar passando por uma enfermidade. Pode estar passando pelo luto. Você pode estar passando, querido, pela depressão. Você pode estar passando pela síndrome do pânico. Você pode estar passando, querido, por uma tristeza da alma. Por causa daquilo que o homem te fez. Mas não se esqueça que você está nas mãos do Pai. A palavra do Senhor diz em João 10. Que o Senhor Jesus conhece as suas ovelhas. E delas ele é conhecido. Elas ouvem a sua voz, querido. E elas estão nas suas mãos. O Senhor te coloca nas mãos do Senhor Jesus. E ninguém vai te tirar de lá. E ele continua dizendo. Que elas estão nas mãos do meu Pai. E o meu Pai é maior do que todos. Você está nas mãos do Todo-Poderoso. Ele é maior do que essa dificuldade. Ele é maior do que essa enfermidade. Ele é maior do que a dor do luto. Do que a separação. Aleluia. Pode uma mãe esquecer do filho que cria? Do filho do seu ventre que ela amamentou. Difícil esquecer. Difícil. Mas todavia. Ainda que essa se esqueça. Eu não me esqueço de ti. E eis que te tenho cravado nas minhas mãos. Assim diz o Senhor. O Senhor está de contínuo com os olhos sobre a sua vida. Sobre tudo aquilo que te cerca. Ei querido, você olha o Senhor. O Senhor não se importa comigo. O Senhor não te importa que eu estou perecendo. Aqui neste vale. Aqui no meio dessa tempestade. Deus te diz nessa hora. Ei. Até quando você vai ser tímido? Até quando você vai deixar essa situação te intimidar? Começa a profetizar agora. Começa a profetizar agora para você ver. Vai voltar para o lugar. Vai voltar e vai ter vida. E vai ter vida com abundância. em nome de Jesus. Profetiza, meu irmão e minha irmã. Sobre essa situação. Você é boca de Deus nessa terra. Você é boca de Deus na tua casa. Você é boca de Deus no teu trabalho. Começa a andar aí na tua empresa. Começa a abençoar o teu currículo. Começa a andar na tua casa. E começa a declarar vitória. Ainda que diante da morte. Começa a decretar vitória. Ainda que diante da impossibilidade. Não há impossível para Deus. Começa a profetizar agora. O Senhor te chama, querido, nessa hora. Para ser profeta aí onde você está. Deus não te trouxe aqui, querido. Para ouvir essa palavra. E voltar para aquele lugar que você estava de derrota. e ficar esperando, lamentando, chorando. Não. Não. Você é serva. Você é servo do Deus vivo. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. O Senhor te ciz de força. O Senhor te capacita e te diz agora. Profetiza. Profetiza, filho do homem. E você vai ver. Você vai ver a vitória. Você vai ver a vida voltar para este vale de ossos secos. Em nome de Jesus. Eu quero estar orando nessa oportunidade. Juntamente com você. Para você que já é inscrito no canal. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe. Porque você tem abençoado a minha vida. Tem compartilhado esses vídeos. Que Deus te abençoe. Para você que ainda não é inscrito. Se inscreva. Eu creio que Deus tem uma palavra para o teu coração. Eu creio que o que dois uniu. O que dois ligar nessa terra. É ligado no céu. Porque maior do que eu e você, querido. É o Senhor que nos chamou. É o Senhor que nos chamou. E que nos predestinou para sermos santos. Para sermos filhos. Herdeiros e cordeiros. O Senhor nos chamou. Ele é quem nos capacita. Talvez você olhe e fale. Senhor, como é que eu vou fazer? Diante dessa situação. Eu sou tão pequeno. Deus fala para você nesta hora. Antes que você tivesse forma no ventre da sua mãe. Eu te chamei. Eu te escolhi. O Senhor que te escolheu. Não foi você que escolheu o Senhor. Mas foi Ele quem te escolheu. Está pensando que você caiu aqui de paraquedas? Está pensando que você caiu de paraquedas aqui. Buscando uma resposta do Senhor para a tua vida. Para essa sua situação, querido. Você não chegou aqui para casa, não. Você chegou aqui porque antes de você ter forma. O Senhor já te conhecia. Eu te conhecia. Diz o Senhor. Eu já sabia quem você era. Eu já sabia o que ia acontecer. Eu já sabia de tudo. E mesmo assim eu te chamei. Ei, o Senhor te chama nesta hora. Não foi você que me escolheu. Diz o Senhor. Mas eu te escolhi. Te nomeei. Para que você vai. Para que você dê fruto. E fruto que permaneça. Você crê nisso? Eu creio no nome do Senhor Jesus. Se você crê. Coloca nos comentários. Eu creio. Que o Senhor foi quem me chamou. Coloca lá. Eu creio. Foi o Senhor quem me chamou. Querido. Você vai dar fruto. E fruto que permanece. Para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Deus poderoso. Deus maravilhoso. Deus forte. Deus santo. Pai da eternidade. Príncipe da paz. Estamos aqui, Senhor. Na Tua presença. Porque mais vale um dia, Senhor. Nos Teus atos. Do que mil em outros lugares. Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Pela Tua misericórdia. Pela Tua fidelidade. Bondade. Ainda, Senhor. Que nós sejamos falhos. Inconstante. O Senhor é fiel. A Tua palavra, ela se cumpre em nossas vidas. O Senhor nos chama nesta hora, Senhor. Meu Deus. Em nome de Jesus. Capacita os Teus filhos agora. Capacita. Trabalha até mesmo na incredulidade, Senhor. Meu Deus e meu Pai. Para quem, em nome de Jesus agora. Este filho, esta filha. Venha profetizar sobre esta situação. E que haja vitória no nome de Jesus. Onde houver uma enfermidade. Que haja cura. Onde houver, Senhor. Meu Deus e meu Pai. Esfriamento no casamento. Que haja restauração. Onde houver separação. Desunião, Senhor. Na família. Que haja comunhão. Restauração. No nome de Jesus. Pai querido e santo. Esta pessoa que está passando. Por um momento, Senhor. De dificuldade nas finanças. Que o Senhor entre com a resposta. Que o Senhor venha abençoar esta empresa. Que o Senhor venha abençoar este homem. Esta mulher. Dando direção. Dando sabedoria. E abrindo uma porta, Senhor. Meu Deus e meu Pai. Para que eles possam suprir. A necessidade da Tua casa. A Tua família. Em nome de Jesus. A Tua palavra diz. Que é o Senhor quem supra. As nossas necessidades. Em glória. Por isso, Senhor. Nós te glorificamos. E te pedimos, Senhor. Vem, Pai. Vem de encontro. A necessidade dos Teus filhos. Nessa hora. Vem, Senhor. Abençoar. Meu Deus e meu Pai. Essa pessoa, Senhor. Que está fraca. Desanimada. Que não está tendo ânimo. Para voltar para a Tua casa. Em nome de Jesus, Pai. Traz a saudade. Cura ferida. Que o homem fez. Que essa pessoa possa olhar para o Senhor. Autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus. Pai querido e santo. Restaura as forças daquele que está caído. Levanta, Senhor. Agora. Fortalece os joelhos que estão tremendo. Venha trazer força, Senhor. Meu Deus e meu Pai. De maneira tal, Senhor. Que os Seus braços possam quebrar o arco de cobre. Aleluia. Vem, Senhor. De encontro agora, Pai querido e santo. Essa pessoa que está, Senhor. Com depressão. Essa pessoa que está com síndrome do pânico. Essa pessoa que não vê esperança para a Tua vida. Traz esperança agora. Faz dessa pessoa agora, Senhor. Um profeta, Pai. Para que ele venha profetizar sobre este vale de ossos secos. Ainda que ele olhe, Senhor. E não veja esperança. Ainda que ela olhe, Senhor. Meu Deus. E não vê saída. Não tem ânimo. Usa essa boca agora, Senhor. Para que ele possa profetizar. Para que ela possa profetizar. Senhor, faz como o Senhor fez na vida de Ezequiel. Abre a boca deles e coloca a Tua palavra. Aleluia. Para que eles possam profetizar. Para que haja vida, Senhor. Em o nome de Jesus. Para que haja esperança. Novidade de vida. Em o nome de Jesus. Senhor, nós clamamos a Ti, ó Deus. Vem, Senhor, de encontro. Venha transformar essa situação. Venha salvar aquele que está, Senhor. Meu Deus, meu Pai perdido. Venha trazer a Tua ovelha que está perdida, Senhor. Meu Deus e meu Pai. Venha de encontro. A família, a parentela, Senhor. Desta mulher, deste homem que clama. Pelo resgate da Sua família. Pelo resgate da Tua parentela. Em nome de Jesus. Por esta pessoa que está clamando. Está buscando por um ente querido. Por um amigo. Que o Senhor possa alcançar nesta hora, Deus querido e santo. Venha fazer um milagre, Senhor. Venha transformar essa situação, Papai. É o que eu te peço e te agradeço. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Querido, creia no Senhor, o teu Deus. E você vai estar seguro. Creia nos profetas. E você vai prosperar. Aleluia. Confia os teus caminhos ao Senhor. Confia os teus planos ao Senhor. Em nome de Jesus. E eles serão bem-sucedidos. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus venha trazer paz sobre a Tua vida. Que Deus venha trazer vitórias sobre a Tua vida. Em nome de Jesus. E se deixe ser boca de Deus. Se deixe ser profeta nesta última hora, querido. E profetiza sobre este vale. Em o nome de Jesus. E você vai ver. Você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida. E aquilo que estava fora do lugar. Aquilo que estava morto. Vai voltar para o lugar. E vai ter vida no nome de Jesus. A paz do Senhor. Fica com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe você.